Por toda a pátria brasileira Bolsonaro, somos todos nós Bolsonaro, nós somos milhões De tantas razas e religiões Irmãos unidos numa só bandeira Deus salve a pátria brasileira Irmãos unidos numa só bandeira Deus salve a pátria brasileira Desde o Chuí até Roraima Do São Francisco ao Tapajós A nossa pátria nos conclama Bolsonaro, somos todos nós Bolsonaro, nós somos milhões Verde e amarelo, os nossos corações Jamais será vermelha a nossa bandeira Deus salve a pátria brasileira Jamais será vermelha a nossa bandeira Deus salve a pátria brasileira Liberdade ainda que tardia O sonho que cantou nossos avós Amores, cristãos para a família A mudança somos todos nós Bolsonaro, nós somos milhões Tantas calúrias e perseguições Jamais será vermelha a nossa bandeira Deus salve a pátria brasileira Jamais será vermelha a nossa bandeira Deus salve a pátria brasileira As margens do Ipiranga Deus se o grito Camão e independência em alta voz Segurança e paz pro povo aflito O Brasil, senhores, somos nós Bolsonaro, nós Bolsonaro, nós somos milhões Longe de nós, tantas corrupções Por ti lutaremos, pátria mãe gentil Bolsonaro, presidente do Brasil Por ti lutaremos, pátria mãe gentil Bolsonaro, presidente do Brasil Bolsonaro, nós somos milhões Quanta alegria em nossos corações Por ti lutaremos, pátria mãe gentil Bolsonaro, presidente do Brasil Por ti lutaremos, pátria mãe gentil Bolsonaro, presidente do Brasil Por ti lutaremos, pátria mãe gentil Por ti lutaremos, pátria mãe gentil Por ti lutaremos, pátria mãe gentil Por ti lutaremos, pátria mãe gentil